E um chapéu para o seu speed, não um vermelho, um azul, tá bom? Entendido, quer dizer, tá bom, garotinha. E não um chapéu azul felpudo, um brilhante. E não pode ser muito brilhante, tem que ser só um pouco brilhante. Você tá pegando tudo? Não muito, com licença, podem sair. Não tem nada pra ver aqui. Eu sei que você não é o Moto Noel. Oh, mas é claro que eu sou. Eu tenho chapéu e tudo. Mas você pode mandar uma mensagem pro Moto Noel de verdade? Diga a ele que eu quero um par de foguetes propulsores. São os propulsores mais rápidos que existem no mercado. É o que dizia na caixa. Eu memorizei. Tudo bem. Eu até escrevi várias cartas pra ele. Mas você pode lembrá-lo? Eu vou tentar. Quer dizer, eu sou o Moto Noel. Então eu vou lembrar. Amém. Vroom! Valeu, Guarda Noel. O Moto Noel não vai vir com a gente acordado. E amanhã é Natal. E também é o dia dos foguetes propulsores. Finalmente. O guarda-bunker sabe voar. Quem diria? Ele é super bom nisso. Ele não é nada bom nisso. Vamos lá, gente. Vamos! Não, 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 não! Guarda-bunker? Você não é o guarda-bunker. Ele não é? Então ele deve ser... Ah, sim, sou eu. O Moto Noel. Uau! É você mesmo? E você está distribuindo presentes? Eu estava. Até que o meu motor resolveu estragar o meu Natal. Eu acho que eu podia olhar o motor pra você, seu Moto Noel. Eu tremo quando fico nervoso. Não estou vendo nada. Só que o seu tanque está vazio. Eu sabia. Não coloquei mágica suficiente quando saí do Polo Norte de manhã. Mágica? Gente, vocês não adivinham com quem eu sonhei? Olá, Noob! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Já sei! Ainda estou sonhando. Ninguém me acorda, tá? Vrum! Vrum! O meu motor élfico pega a mágica das estrelas cadentes. Só preciso de uma. Ah, eu não estou vendo nada. Parece que estou preso aqui. Não vai ter presentes para as motoquinhas este ano. Espera! Moto Noel, ele precisa ser mágico? O que você quer dizer, Rick? Você lembra o que eu pedi? Eu te escrevi várias cartas. Não posso te dar nenhum presente ainda, Rick. O Natal ainda não chegou. Eu sei, mas não é pra mim. Pode confiar. Uau! Os foguetes propulsores! Moto Noel, pra isso funcionar, vamos precisar de ajuda. Desculpa, gente. Vou fechar no Natal. Podem voltar. Olá, Moto Noel. Chapéu novo? Maxwell, como você está? Vocês dois se conhecem? Todo mundo precisa de conserto às vezes. Até o Moto Noel. Temos um pequeno trabalho que precisa ser feito. Será que você podia ficar aberto só mais um pouquinho? Pro Moto Noel, eu nunca estou fechado. Isso! Aê! Legal! Uou! Os foguetes propulsores estão instalados. Se você for por aqui, vai ter bastante espaço pra decolar. Contagem regressiva, Lupe. 50, 49, 48, 48... Que tal uma contagem mais curta? Ah... 3, 2, 1... Ele está descontrolado! Vai ficar tudo bem, Moto Noel. Solta a frente! Eu estou bem. Noel, se trouxe isso pro Rick, nem imagino que eu vou ganhar. Isso foi demais! É, pra mim foi demais mesmo. Nós vamos ter que tirar. Sem problema, Noel. Eu vou tirar um instante. Ou a gente podia tirar só um foguete. Hum, acho que de um eu consigo dar conta. E aí, você vai conseguir terminar de entregar os presentes. O Natal é salvo! E todo mundo vai ficar feliz. Rick, por que você não está feliz? Se a gente separar, vai ficar só um foguete propulsor comum. Você pode juntar os dois de novo. Certo, Maxwell? Não, eu acho que não. Depois que separa os dois, eles ficam separados pra sempre. É, ótima ideia. Um foguete faz todo o sentido. Hum. E ele vai me trazer um chapéu. Um azul? Não, um vermelho. Talvez um laranja. Eu não vejo a hora. Sabe, tem motos no mundo inteiro esperando você. Talvez eu não ganhe exatamente o que eu queria ganhar. Mas eles vão. Ei! Isso é... É mágica. Você fez a mágica, Rick. Olha só. Se você pegar aquela estrela antes dela chegar no chão, vai ser toda a mágica de que precisamos. E aí, moto-amigos? Sigam aquela estrela. Mais rápido! Estamos quase pegando. Gente, ela tá caindo. Escute-o. Você pode saber onde ela vai cair? Ahm... No Parque de Aventuras. Vamos pra ponte! Vrum! Ei, o que você ganhou de Natal, Blipp? Pneus novos, igual ao ano passado. E ao retrasado também. Eles te ajudaram a ficar mais rápido, Blipp? Não. Eles estão iguais a sempre. Obrigado. Ah! O que tá acontecendo? Eu tô voando? Eu tô voando! Uhul! É! Blipp, você tá bem? Se eu tô bem, isso é tão melhor do que pneus novos. Vou ser a melhor moto de entregas do mundo. Com certeza. Uou! Olha ela! Tá quase caindo! Vrum! Quando se é tão rápido como o Rick, quem precisa de foguetes propulsores? O Rick, é o resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Vrum! Prova em... Obrigado! Vocês deixaram muitas motos felizes hoje e, por isso, acho que merecem ganhar seus presentes um pouco antes. O que acham? Uau! Incrível! Finalmente! Acho que você vai ver que eles funcionam melhor agora do que antes. Mágica! Henrique, será que você podia me mostrar o caminho para sair da cidade? Pronto? Pronto! Vamos! Um! Um! Uh! Um! Tástico! Maneiro! Incrível! Não vejo a hora de contar para vocês o meu sonho quando eu acordar. Feliz Natal para todos! E que seja uma noite feliz! E aqui está a estátua do lendário Willow Ford. Uau! Agora, quem sabe me dizer por que Willow Ford foi a parte importante da nossa história? Eu sei! Por causa do bigode, ele parece bem importante. Não é bem isso, Lope. O Willow Ford fundou a nossa cidade nesse mesmo dia, há 100 anos! Incrível! Uma estrela dourada para o Rick-Zoo! Hoje é o aniversário de 100 anos de Willow Ford. E os meus pais vão fazer o show de luzes da festa! Vai ser um espetáculo! Olá! Desculpe a gente não poder parar por muito tempo. Temos luzes para pendurar. E o show vai começar logo em! Tivemos muitas ideias luminosas! Luminosas! Ele esperou o dia todo para fazer essa piada. Oh! Posso ajudar? Queria muito ajudar! Eu sei o que posso fazer e posso ajudar! É muita gentileza sua, escute-o. Mas pendurar essas luzes é trabalho para motos adultos! Oh! Tudo bem! Você podia cuidar da lâmpada da estátua! Não temos tempo para fazer isso! E ela tem que estar limpinha! Tá! Tudo bem! Temos certeza de que você vai ser brilhante! Ah, essa é muito boa! É ótima! Eu vou contar lá na cerimônia! Câmera azul vai! Mas o que é isso? Onde? Eu não tô vendo nada! Ali! Na lâmpada! Tem uma manchinha nela! Não é uma manchinha! É uma manchona! Parece uma mancha e tanto! Bom! O que quer que seja, eu vou dar um jeito nisso! Espera aí! Eu ajudo! É só uma lâmpada normal! E ela tá meio enferrujada! Hoje é uma data especial! Tem que ter cores, muito brilho e girar! Será que eles me deixariam deixar a luz mais legal? Eu não sei! Seria bom perguntar pra eles! Eles parecem ocupados! Mas se deixar o show melhor, eu sei que eles não vão se importar! Scootbots, peguem a lâmpada! Acha que vai dar tempo de trazer de volta pro show? É claro que vai! Agora vamos transformar a lâmpada de ã em ã pra ã! Ativar caixa de ferramentas! Com vocês, a lâmpada de Wilford 3000! Mas por que tá escura? As lâmpadas não são brilhantes? Cadê a luz dela? Ela tá desligada, Lupe! Oh! Agora melhorou! Agora tudo que temos que fazer é colocá-la de volta na estátua! A gente ainda tem tempo! Acelerar e arrasar! Uou! Tá vendo? Eu disse que a gente ia chegar a tempo! Vamos lá! Vrum! Isso vai ser tão demais! Espere só até os meus pais virem isso! Scootbots, vão! Ai, não! A lâmpada! Depressa! Pega ela! Ela vai quebrar! Ela já quebrou! Eu não vi! Minhas pálpebras não deixaram! Ai, não! Vamos, um! Temos que pegá-la! Pizza! Tá no bagageiro do Blippi! Eu vou chamar a atenção dele! Ah! Ah! Ei! Ah! Ah! Ai, não! Não, não, não! A lâmpada com certeza vai quebrar! E aí não vai ter show de luzes! Pra onde ele foi? Vamos atrás dele, Lupe Legal! Ativar Lupe Propulsores Você foi lupado! O que aconteceu? Pouco queijo na pizza? Queijo demais na pizza? É alguma coisa com o queijo, não é? Eles vão acender as luzes! Olhem as suas pizzas! O quê? Onde? Não, Blipe! Calma, tem uma lâmpada com as suas pizzas! Não, não tem! Não se fazem pizzas de lâmpada! São muito crocantes! Ah, ela não tá aqui! Então ela deve ter caído quando Blipe estava entregando as pizzas! Vamos lá! Posso ir embora? Oi! Pra onde ela foi? Tá ali! Vru! O quê? O quê? Não! Lupe Propulsores, vamos! Legal! O Lupe salvou o dia de novo! Deixa com o Lupe! Pode deixar com o Lupe! O Lupe pula, o Lupe arraga, o Lupe é tudo! Luupe! Oh! Não! Isso! Ufa! Foi por pouco! Ainda bem que vocês estavam aqui pra ajudar! Pra que servem os moto-amigos? O show tá começando! Temos que levar a lâmpada pro lugar dela! Vamos lá! Vru! Vru! Atenção, senhoras e senhores! Rotinhos e motocas! É uma honra iluminar a cidade de Wilford pelo seu centenário! Ha! Uhul! Ei! Agora vamos começar o show de luzes! Ai, não! É tarde demais! Eu nunca deveria ter pegado a lâmpada! Com vocês... Willow Fox! Muito legal! Olha só! Opa! Cadê a luz? O que aconteceu? Oh! Oh! Não! Oh! Oh, não! O que... Capitão! Nós temos que fazer alguma coisa! Eu estraguei todo o show! Ah, desculpa, pessoal! Parece que estamos com umas dificuldades técnicas! Oh, no que foi que a gente errou? Vocês não erraram! Eu peguei a lâmpada! Sinto muito! Mas por quê? Queria que ela ficasse perfeita para o show! Ela era meio sem graça e eu queria que fosse fantástica! Oh! Com certeza nós podemos entender isso! Ródigo 54! Ninguém parado na rua! Circulando, gente! Ou vocês vão esperar 100 anos para o próximo show! Vocês vão ter que cancelar o show? Não! Talvez não! Vamos usar a câmera zoom! Câmera zoom? Vai! DJ, levante a lâmpada! Vamos tentar outra vez! Com vocês, Willow Fort! Manda ver, câmera zoom! Zulmastático! Bom, às vezes um erro pode acabar numa coisa... Zulmastática! Vocês querem ver minha fantasia? Ela é surpresa! Anda logo, Rick! A gente sabe que você vai de Fantástico Metálico! Igualzinho a todo ano! Não este ano! Este ano eu vou de... Mais Fantástico e mais Metálico! Você está exatamente igual ao Fantástico Metálico! Bom, eu achei uma graça! Ou, quer dizer, Fantástico! Estou atrasada! Tenho que ir! Cadê sua fantasia? Eu e o Bester fizemos uma fantasia surpresa incrível! E do que é? É uma fantasia surpresa! Se eu contar para vocês qual é, estaria quebrando a regra principal das surpresas! Valeu! Eba! Mais doce! Eu adoro o Motta Win! Tomara que o Lupe venha logo! Eu vou comer todos os chicletes primeiro, depois todo o chocolate e depois todo o alcaçuz! Eu vou comer todos os chicletes! Bike Fantasma! Você tá bem? O que aconteceu com os seus doces? Estão bem aqui. Eles devem ter sido pegos pela Bike Fantasma. Claro que não, porque fantasmas não existem. Existem sim, porque eu vi um. E como ele era? Ele era como... E tinha assim um... E era todo... E tenho quase certeza que ele era... É, tá parecendo que é um fantasma mesmo. O Fantástico não encontrou um fantasma uma vez? Achei! Segurem firme os seus guedões e vejam isso! O Fantástico Metálico já encontrou um fantasma! Foi! O Fantástico Metálico encontra a Bike Fantasma! Eu gostei desse título. A Bike Fantasma só aparecia nas luas cheias de Motowin... Pra pegar os doces de todo mundo! Pegar doces dos outros é feio! Mas esse fantasma pegou todos os meus! Isso não é bom! Temos que deter essa Bike Fantasma! Foi por ali! Vamos! Vamos! Para que lado agora? Vamos tentar desse lado! Olha isso, gente! Alguém andou derrubando papel de doce! Meus doces! Eram os meus chocolates! Vamos seguir a trilha! Vamos! Nem a Bike Fantasma resiste a esses doces gostosos e maravilhosos! Alguém aí tem um doce? Só umzinho! Pelo menos um pirulito! Qualquer coisa! Bom, não deve ter ido muito longe! Então vamos olhar do alto! Câmera Azul, vai! É isso aí, Sra. Motoka! Vrum, vrum! Acelerar e arrasar! Lá vai ele de novo! O fantasma que pegou os meus doces! Ele está indo para o Maxwell! Então é lá que vamos pegar a Bike Fantasma! Não estou vendo nada! Vamos encontrá-lo mais rápido se nos separarmos! Espero que ele não tenha comido os meus doces! Eu só não ligo para as balas de mirtilo! Eu não gosto delas! Luke! Você e o DJ vão por ali! Eu e a Scutio vamos cercá-lo se ele tentar escapar! Espera! Quer dizer que eu e o Lupe vamos procurar um fantasma sozinhos! Não se preocupe, DJ! Eu vou mantê-los a salvo! Igual ao Fantástico Metálico! Uau! Você é mesmo o mais fantástico! Lupe! Lupe! Somos nós! É ela! Vamos, gente! Atrás da bike! Vrou! O Fantástico Metálico ficaria calmo Então a gente também vai ficar Vamos ficar juntos dessa vez E chegar de surpresa nela Pessoal, nós temos que ser cuidadosos Eu sinto muito As minhas ferramentas chacoalham quando fico nervoso Meu detector de som está captando alguns barulhos Isso não fui eu Pode ter sido a bike fantasma Parece que está vindo dali Vamos pegá-lo dessa vez Para trás, pessoal! O mais fantástico e mais metálico vai cuidar disso Apareça, fantasma! Olá, Rick! Olá, guarda-banker! O que está fazendo aqui? Eu estou patrulhando Desculpe se te assustamos A gente achou que você fosse um fantasma Um fantasma? Isso é algum tipo de travessura de Motowin? Não, senhor! Ele está por aí pegando doces Pegando doces? Isso é trabalho para um policial como eu E eu sou um policial como eu Agora para trás Guarda em patrulha Atrás do fantasma Guarda-banker! Ele está lá! Ele... Ele está muito longe! A gente faz o que agora? O mais fantástico e mais metálico tem um plano A bike fantasma gosta de doces E se a gente der um pouco para ele? Tá legal! Quando a bike fantasma for atrás dos doces Nós vamos cercá-la! Só esperem o meu sinal Nossa! Quantos doces! Lá vem ela! Olha lá! Deve ser ele Quando eu disser três Um... Dois... Gru! Lupe! Era para você esperar eu dizer três Eu esqueci qual número era o três O fantasma está escapando de novo Atrás dela! Bru! 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 Uou! Bru! Ele está ali! Sigam os papéis de doce! Por aqui, gente A bike fantasma deve estar se escondendo debaixo da rampa! Ela está cercada! Uou! Eu conheço esse som! O senhor Speed! É o brinquedo da Tucci! E lá está o distintivo de brinquedo do Buster! Hum... Acho que não tem nenhuma bike fantasma aqui Atenção, vocês dois! Podem sair agora! Tucci Buster! Tucci Buster! Riki! Você assustou a gente! E vocês assustaram a gente! Achamos que vocês fossem fantasmas de verdade! Tá vendo, Tucci? Eu sabia que a gente tinha deixado a fantasia brilhante demais! Então foi por isso que todo mundo estava correndo da gente derrubando os doces! Ei, Lupe! A gente pegou seus doces! Todos os meus doces preciosos! Vocês não comeram nenhum, né? Bom, eu estou vendo que os meus ajudantes encontraram um fantasma! Eu continuo daqui! Buster! Qual a regra número um de hoje? Não deixar ninguém apavorado! Melhor ser engraçado! Acho que a gente exagerou na fantasia! É! Eles só estavam se divertindo, guarda! Regras são regras! Agora me dê os... Isso são balas de mirtilo? Ah, sim! Mas a gente não gosta muito delas! Balas de mirtilo deliciosas e divinas! Eu posso pegar só uma, por favor? Hum, pode ficar com todas! É mesmo? Mas que maravilha! Eu tenho que levá-las para casa, quer dizer, esse é um código verde! Isso significa que vocês podem ir pegar doces! Aí! Zum tástico! Obrigado, guarda-bânquer! Feliz moto win! Certo, pessoal! Quando eu disser três! Um, dois, um! Lupe! Doces lá! Vamos!